Ai meu Deus, que dor no meu estômago, que dor no meu estômago Ô doutora, pelo amor de a senhora médica Sou sim Me ajude que eu tô me vendo Me solta seu lixo, eu sou médica de hospital particular Eu não vou atender uma pessoa imunda como você, além de imunda, pobre Fica aí, morra Meu Deus, ai que dor, meu pai, ai, ai Oi senhora Oi O que que a senhora tem? Ai, que não fale comigo não Mas por que senhora, eu não vou falar com a senhora Porque a senhora é minha doutora Eu sou doutora sim, sou a dona desse hospital Pois agora passou uma doutora aí, disse que não falava comigo, que esse hospital é particular Foi mesmo? Não chega pra mim Que conversa é essa, e como era essa doutora que passou aqui? Morena, do cabelo comprido Ah, certo, pois não se preocupe não, que eu vou conversar com ela E eu vou sim lhe atender, vamos, eu vou lhe atender Vou lhe atender porque eu fiz um voto na hora da minha formatura De cuidar de todas as vidas E aqui é hospital particular, mas tem vaga sim pra você Que é uma pessoa pobre e tá precisando de saúde Vamos, vou cuidar da senhora Quer saber o desfecho dessa história? Curte, comenta e compartilha para a parte 2